Fala aí pessoal, beleza? Bom, eu sou o Diego Snow e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai melhorar uma questão que a gente já fez aqui no canal, que é a questão das animações de reload, né? Onde a gente aplicou um efeito para o personagem puxar o paint, retirar o paint, jogar ele no chão e inserir um novo paint. Então a gente vai melhorar um pouquinho essa parte de ele spawnar ali o paint, de inserir um outro paint. Então a gente vai melhorar e vamos usar uma outra animação de reload. Essa animação eu vou usar de um asset pago do Marketplace chamado de Character Interaction. Acho que vocês já conhecem aí qual asset é, do que se trata, né? Mas como ele é um asset pago, né? Então eu vou deixar apenas a animação para vocês baixarem. E claro, se vocês gostarem e quiserem usar no projeto de vocês de forma comercial, será necessário comprar esse asset, né? Até que ele se torne gratuito um dia. Espero que sim, né? Espero que isso aconteça. Que aí a gente vai poder brincar bastante com esse asset, porque tem bastante conteúdo dentro dele. Mas enquanto ainda não chega esse dia, vamos usar apenas a animação, tá? E a animação eu vou deixar para vocês baixarem na descrição. E a animação está aqui, ó. Então eu vou jogar aqui o nome, a, underline, a, underline, reload, que é essa animação aqui. Então eu vou dar um ctrl c, vou vir no nosso projeto, eu vou escolher a pasta animations, que é blueprint, character, meshes, animations, weapon. E aqui eu vou vir com o botão direito, show em explorer, e vou colar essa animação aqui. Então eu posso fechar, e a animação está aqui, pessoal. Então eu vou dar dois cliques sobre ela, ele vai pedir para eu redirecionar para um esqueleto. Vou vir em S, e vou selecionar o esqueleto do ALS. Então pronto. Então está aqui a animação. A animação seria essa, né? É uma animação muito boa. Eu consigo ver claramente o personagem puxando o paint da arma, jogando no chão, e a gente vai arrumar isso agora nas blueprints. Então eu vou deixar a animação aqui, e eu vou abrir agora a pasta blueprints, pasta weapons, e a pasta weapon base. E aqui está, pessoal, os eventos que a gente fez. A gente criou três eventos na aula de reload, que vai estar aqui na playlist, né? Então a gente criou três eventos. Uma para ele dropar o paint, outra para ele inserir o paint na arma, e outra para ele pegar esse paint da arma. Então aqui a gente vai criar um outro evento. Então vou arrastar isso aqui para cá. Então aqui a gente não vai usar os eventos aqui de baixo, a gente vai chamar, vamos criar um outro evento aqui. Então aqui eu vou desconectar esse drop, e esse drop eu vou jogar para cá, certo? Então aqui, set visibility, eu vou deixar esse drop conectado aqui, e eu vou excluir esse delay. Então exclui o delay, e aí vai ficar um evento só para ele tirar a visibilidade do paint, e para ele spawnar o paint. Então drop magazine, ele vai spawnar o paint ali no chão, beleza? Aí ele vai dropar e soltar esse paint no chão. Já esse cara aqui, que é onde ele faz o attach, ou seja, para ele anexar o paint aqui, o socket, né? Então eu vou chamar aqui um custom event, e aqui eu vou chamar de attach in range. E beleza, então aqui, esse socket, no caso, seria o nome do socket que a gente colocou na mão do personagem. Então ele vai anexar o paint na mão do personagem, e ele vai dar um set visibility. Então eu vou chamar aqui o magazine, vou chamar um set visibility, e eu vou deixar ele visível, porque ele vai aparecer o paint, e aí depois ele vai sumir o paint quando ele for dropar esse paint no chão. Então vai ficar dessa forma. Então beleza, então ele vai anexar, criamos um outro evento para ele atachar, anexar esse paint na mão. Aí ele vai anexar e vai fazer esse paint aparecer na mão dele. E depois, em seguida, ele vai inserir, ele vai dropar, né? Ele vai pegar o paint novo, e vai inserir esse paint, beleza? Então é isso, compile, save, então vai ficar dessa forma aqui, agora são quatro eventos, né? Então vai ficar dessa forma aqui, pessoal. Aí vocês podem ver aí, né? Abre o paint, ó. Então ficou dessa forma, então agora eu posso fechar, compilar e salvar. Então aqui na animação dele, como a gente chamou, a gente tem outra animação, né? De reload, então eu vou abrir aquela outra animação, a principal que a gente veio usando, que é essa daqui, ó. Essa reload, certo? E aqui tem alguns, algumas, os notifys, certo? Então aqui eu vou copiar os notifys, esses notifys todos aqui, menos esses dois últimos sons aqui por último. Então eu vou copiar aqui todos os notifys e o som de dar cá para ele tirar o paint e inserir. Então serão esses, esses caras aqui que eu vou copiar. Vou dar um CTRL C, vou fechar aqui, abrir a animação de reload, a outra animação e vou colar aqui. Beleza? Então agora temos aqui o pickup magazine, o drop, o insert, mas a gente não tem aquele outro evento que a gente criou, que é o attach in range. Então eu vou fazer isso agora. Mas antes, vamos organizar aqui, antes da gente criar um outro notifys para o personagem. Então aqui, ele vai começar, deixa eu jogar isso aqui para cá, ó. Que aí a gente organiza certinho, né? Da melhor forma. Então aqui ele vai puxar o paint. Puxou. Então aqui, eu vou vir em pickup. Magazine. E aqui o som dele pegando o paint. Por último, ele vai soltar aqui, ele abre a mão para soltar esse paint. Então eu vou chamar o drop aqui. Beleza? E aí, por último, ele vai pegar o novo paint aqui. Pegou. E é aqui que eu vou chamar o outro evento, que é o outro a notificação. Então, botão direito, add notify, new notify e vou chamar aqui um novo notify. Aqui eu vou dar o nome de attach in range, né? Que é o nome do evento que a gente chamou, que a gente criou lá na arma. Então, attach in range. Então ele vai pegar o novo paint e ele vai inserir esse novo paint. Assim que ele insere, ó. Ele vai inserir. E aqui eu vou chamar o insert magazine. E vou chamar o som exato para ele inserir o paint. E aqui vocês também estão vendo que o paint está virado, né? Então, desse jeito está errado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso chamar aqui, eu vou dar um clique no nosso socket. É aqui que anexa o paint, né? E aqui eu vou posicionar melhor esse paint, ó. Vou rotacionar ele aqui. Certo? E aí, ele vai... E aí, ele vai inserir. E beleza. Aí, qualquer coisa a gente vai... A gente ajusta depois, né? Mas, beleza. Agora que a gente chamou aqui o attach in range, eu preciso chamar ele também no animation blueprint. Então, eu vou acessar o blueprint aqui do lado, o animation blueprint dele. E aqui está os notifys relacionados ao paint. Então, aqui eu vou puxar mais um pouquinho para baixo. E eu vou fazer o mesmo esquema aqui. Então, eu vou chamar o attach in range. Então, vai estar aqui, ó. Anime notifier. Que é o notifier que a gente acabou de criar aqui na animação. E aqui é o mesmo esquema. Eu vou copiar esses caras todos. E vou... Chamar aqui da current weapon o attach in range. E pronto. Então, compile, save. Agora, a animação já está aqui. Qualquer coisa a gente vê se o paint está bem colocado aqui na mão dele e tal. Então, save. E save all. Então, agora eu preciso colocar a animação de reload na arma, né? Então, eu vou acessar a pasta blueprints, weapons, data e o weapon list. Então, aqui. A K47. Eu vou descer aqui até embaixo. Até a gente chamar aqui o... Trocar a animação. Então, aqui eu vou chamar o reload. E vou trocar para a R reload. Como a gente fez a aula de mesclar as animações. Então, ela vai funcionar muito bem. Desse modo aqui. Beleza? Então, feita aquela aula, né? É importante para o que a gente está fazendo agora. Então, ela vai funcionar muito bem aqui. A animação vai rodar melhor que a outra animação. Que ela não é muito boa. Mas essa aqui, o cara fez, né? O cara é animador também. Então, ele fez de uma forma... Mais com calma, né? E própria para o sistema dele, né? Mas a gente está usando nessa animação. E vamos ver como que vai... O que vai acontecer agora. Como que vai ser a animação. Como que vai rolar aqui, né? Então, pronto. Vou pegar aqui a arma. E... Vou te dar um tiro aqui. E eu vou recarregar aqui para a gente ver. Beleza. Então, ele vai recarregar. Puxou aqui o pente. Jogou. No caso, ele está... O efeito inverso. Então, a gente vai corrigir isso. Ele vai pegar um novo pente. E vai inserir aqui. Na arma. Beleza. É claro que tem como a gente ajustar melhor isso aqui. Então, por exemplo. Aqui. Quando ele pega aqui o pente. Eu posso... Aqui, olha. Ele já pegou. Aqui. Eu coloco mais para cá. E aqui. Quando ele vai inserir. Aqui. Olha. Ele insere. Então, aqui eu vou arrastar um pouquinho mais para trás. Beleza, pessoal. Então, é isso. Depois você pode ajustar aqui. Se você quiser. Pode colocar mais para cá. Pode colocar mais assim. E aí, ver o que encaixa melhor. Na tua animação. Então, compile. Save. E beleza. Aí, outra coisa também. Eu posso voltar aqui. Na parte do Blueprints. Weapons. Eu vou abrir a Weapon Base. Eu acho. E aqui na Spawn Magazine. A gente colocou aqui. Menos 150. Aqui eu vou trocar para 150. E aí, ele joga para trás. Como a animação do personagem está jogando o pente para trás. Então, eu vou trocar aqui para 150 positivo. E aí, ele vai funcionar. Jogando o pente para trás e não para frente. Então, eu vou pegar aqui. E vamos ver. Aí, ele joga para baixo. Para o lado ali. E aí, fica muito melhor. Então, ele vai pegar o pente. Jogou. Pegou o novo pente. E vai inserir aqui na arma. E é isso, pessoal. Então, a animação ficou muito mais realista, né? Do que estava. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Dessa nova forma aqui do personagem recarregar. Fiz alguns ajustes a mais ali, né? Criei um novo Notify. Porque eu vi que, do outro jeito, estava muito difícil da gente controlar. Nas próximas animações que vão vir, né? Então, é isso. Qualquer coisa, é só deixar aqui nos comentários, seus feedbacks, suas dúvidas, suas questões. É só deixar aqui que a gente vai conversando, beleza? Então, espero que tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E até a próxima aula. Fui! Fui!